Olha, vamos acompanhar também a história, coloca no telão se puder, do Vitor Elias Alves. Ele é um homem que vende doces enquanto procura uma oportunidade de emprego em Franca. Tá aqui, ó. Ele faz o seguinte, né? Ele vende os produtos ali no semáforo em um dos principais pontos da cidade, na Majorne Cássio, com a Presidente Vargas. Ele quer sustentar a família e aí ele colocou essa placa que chamou a atenção aqui do jornalismo da Record. Ó, não chore, quem cuida de você não dorme, preciso trabalhar, o telefone dele, ajude, tenho uma filha de cinco meses para cuidar, leite, fralda, alimentos. Obrigado pela atenção. E aí colocou até o Pix e o telefone dele. E aí a gente parou para dar voz a essa pessoa que busca uma oportunidade de emprego, como manda o Bom Jornalismo. Vê. No cartaz, uma mensagem de motivação para mais um dia de trabalho. É assim que Vitor, de 28 anos, desempregado, impulsiona a venda de doces nesse semáforo. Quantas pessoas chegaram aqui no sinal chorando e triste, desanimada, brigando, e vê uma mensagem daquela, a pessoa se acalma e volta me agradecendo pela mensagem que eu deixei. Mas junto com a mensagem de esperança, um pedido de emprego. Enquanto o sonho de ter a carteira assinada não vem, ele intensifica as vendas das balas de goma. E o pouco que recebe já tem destino certo. Precisando exatamente de leite e fralda. Muita gente passa, me dá uma ajuda, mas o lucro que eu consigo conseguir aqui é de 30 a 40 reais. Que eu consigo por dia. É o lucro para me manter, me alimentar, você entendeu? E juntar o dinheiro para mandar leite, mandar fralda. Vitor e a família trocaram a área rural de Brumado, na Bahia, para tentar a vida em Franca. O vendedor ambulante já trabalhou como ajudante geral e repositor e conta com a ajuda de um grupo de religiosos para se manter na cidade. É uma atitude assim, louvável, né? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país, né? E assim, ao invés de ele estar roubando, ele está pedindo para sustentar a família. O que falta é administração pública, né? Oportunidade. É uma pena. O Vitor e a família estão aqui em Franca há cerca de 20 dias. Vender balas de goma no semáforo foi a alternativa que ele encontrou para manter a esposa e a filha de apenas 5 meses. Mas principalmente, chamar a atenção das pessoas para conseguir um emprego. Muitas pessoas criticam, entendeu? Muitas pessoas, olha assim, veem que eu sou aquelas outras pessoas que não sabem o caminho da verdade. Você entendeu? Mas isso tem uma diferença, porque eu tenho uma diferença de querer. Você entendeu? Muitas pessoas que não querem. Então, eu quero as pessoas verem a minha força de vontade. Nisso, já é uma referência para quem passar, um empresário, alguém ver a minha força de vontade. O vendedor ambulante trabalha de segunda a segunda no trânsito intenso da Avenida Major Nicássio, uma das mais movimentadas da cidade. Faça chuva ou faça sol, ele segue firme com o seu propósito e deposita sua expectativa na solidariedade das pessoas para voltar ao mercado de trabalho. A qualquer um empresário que está precisando de um funcionário que seja dedicado na empresa, esforçado, não falte de horário, você entendeu? Que possa dar o melhor. Eu estou aqui precisando dessa oportunidade. Olha, eu tenho certeza que depois da divulgação desse caso aqui no Balanjeral, né, ampliando, né, a gente mostrando esse caso, são mais de 100 cidades. O Vitor, que vem com a família lá da Bahia, e eu acho que o Vitor é um entre tantos exemplos. Por que o Vitor, Valentim? Porque, na verdade, ele é um entre tantos exemplos de pessoas de bem, que querem trabalhar, que acabam nesse momento que se misturam com pessoas oportunistas, em semáforos também, que vêm pedir dinheiro, usuários de droga. E aí, a gente pega artistas de rua, a gente pega todo mundo que está no semáforo e coloca num lugar só, no mesmo balaio, né, na mesma caixa, no mesmo lugar. Fala, ah não, estar no semáforo não é gente boa. Ele está trabalhando, está pedindo emprego, e aqui não deixa de ser um trabalho, né, está vendendo ali as balinhas dele. Na hora que você vem no semáforo, você não quer? É, não, muito obrigado. Ponto, né, simples assim, artista de rua também, são trabalhadores, são profissionais, tem ali, como eu já fiz reportagem há pouco tempo, com palhaços que ficam no parte de baixo, tem outros que ficam espalhados pela cidade, malabaristas, né, que mostram o seu trabalho. Esses são artistas, estão trabalhando. Se você tiver uma graninha, um trocado para ajudar, ajude, se não tiver, só muito obrigado e Deus abençoe e ponto, né. Quem que você não deve ajudar? O cara que vem ali, ô dona, dá o dinheiro que eu quero tomar uma cachaça, ô dona, dá o dinheiro que eu quero fumar maconha, ô dona, deixa eu lavar teu vidro aí, maluco. E é menor, tá, porque esses meninos que lavam vidro, a maioria são menores, não podem estar ali. Se você faz isso, você alimenta também o trabalho infantil. Olha só, e na verdade por trás dele tem muito traficante que vai ali, ó, e é agenciador do crime. Então, nesse caso do Vitor, eu espero que ele seja um entre tantos, né, que precisam de ajuda e que o Balanço Geral possa fazer isso, mostrando e quebrando, né, essa estigma, esse visual que nós temos, infelizmente, esse preconceito de achar que todo mundo que trabalha na rua é gente que não presta. Muito pelo contrário, tá? Se você tem uma vaga aí na sua empresa, agora é final de ano, contratações, quer ajudar, por exemplo, o Vitor, você pode ajudar no 759-8278-3855. 98278-3855, o DDD é o 75, porque ele veio do estado da Bahia, tá bom, pessoal? Vamos, quem puder ajudar, ajuda, quem não puder, né, passa pra frente a informação, compartilha a reportagem pra chegar até o empresário que dê emprego pra ele. E se você é empresário também, né, não passa no semato, quer dar oportunidade de emprego pra alguém, tem uma empresa que tá contratando, dá oportunidade pra quem tá ali, pessoas de bem, tá? Não pro cara que vai ali pedir dinheiro pra usar droga.